E aí, meu irmão, beleza? Tranquilo, e aí, Ulisse? E aí, tem algum mano que tu queria dar um presente pra ele? O Dani, meu parça, o DNB. DNB? DNB. É um presente pra ele? Manda pra ele, Ulisse. Você não vai mandar. Não foi pro Dodô, agora é pra tu, DNB. Vai segurando. É de graça, ó, cuzão. Valeu, papai.